Acordei e agradeci a Deus por mais um dia de vida Também lembrando os bons irmãos de fé O mundo está disposto a contrariar a paz Perseguir o amor Perseguir o amor Por isso quero com você Irmã de fé Com confiança em Jesus Me clama Que somos do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto